da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 9.236 de 2021. Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.336 de 2021. E da senhora Ludmila Spagnol-Galleri, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos número 9.559 e 9.560 de 2021. E ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.336 de 2021. Do senhor Bruno Divino Rocha, médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.337 de 2021. E Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.338 de 2021. Ofício do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento número 9.432 de 2021. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Pela ordem, presidente. Sobre a mesa, pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir para a vossa excelência, nosso presidente, que retirar de pauta o PL 96. É um projeto de alta complexidade. Eu estou aqui rodando e a gente tem que analisar muito bem esse projeto para a gente colocar em votação. Eu gostaria desse favor de vossa excelência e dos nossos pares. Sobre a mesa, pedido de retirada de pauta do PL 96, pedido de retirada de pauta para essa reunião do PL 96 de 2019, do deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimento. Como votam os deputados? Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Leandro Genaro? Deputado Leandro Genaro, vota sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, como o relator da matéria estava pronto para fazer a leitura, eu vou votar em branco, deputado, mas como vota o deputado Gil Pereira? Vota sim também, presidente. Está aprovado o requerimento do deputado Gustavo Santana, suspendendo, retirando de pauta temporariamente nessa reunião, projeto 96 de 2019. Projeto de Lei nº 2.209, de 2020, que altera a Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. Autoria, deputado Gil Pereira, relator deputado Noraldino, passa a fazer a leitura do relatório. De autoria, deputado Gil Pereira, o projeto de Lei nº 2.209, de 2020, altera a Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, vem agora o projeto a essa comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto nº 2.209, de 2020, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir nos planos de contingência para o combate aos incêndios florestais, diretrizes para o uso de aeronaves agrícolas no combate a incêndio em campos ou florestas. A Assembleia Legislativa, no Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1. O artigo 94 da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 94. Parágrafo único. Os planos de contingência a que se refere o CAPT poderão conter diretrizes para o uso de aeronaves agrícolas no combate a incêndio em campos ou florestas. Sala da Comissão, Presidente, Relator Noraldino Júnior. Projeto de Lei nº 1.244, de 2019, Redação do Vencido. Altera a Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais de proteção à biodiversidade no Estado, para incluir o uso da aviação agrícola nas diretrizes e políticas governamentais de combate a incêndios florestais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 96 da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 1º e 2º, com a seguinte redação. Artigo 96, parágrafo 1º, o poder público poderá requisitar aviões agrícolas particulares para serem usados no combate a incêndios florestais no Estado. Artigo 2º, os planos de combate a incêndios florestais no Estado conterão diretrizes para o uso previsto no parágrafo anterior. Lido o relatório, em discussão, em discussão aparecer, encerrada a discussão, em votação. Como vota, deputado Gustavo Santana? Deputado Leandro Genaro? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Gil Pereira? Voto sim, senhor presidente. Agradeço aos nobres pares por voto sim. Aprovado o voto do deputado Noraldino, votando sim também. Aprovado o parecer do projeto de lei nº 2.209, de 2020. Projeto de lei nº 5.285, de 2018. Dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento da qualidade do ar, da água e do solo, bem como de vetores. Autoria, deputado Jean Freire. Relator, deputado Leandro Genaro. Indago ao deputado se ele está em condições de fazer a leitura do seu parecer. Em condições, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Leandro Genaro para fazer a leitura do seu parecer. Passo, então, a ler aqui o parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.285, de 2018. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, a proposição em empígrafe dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento da qualidade do ar, da água e do solo, bem como de vetores. A matéria foi distribuída às comissões de constituição e justiça e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em análise preliminar, a comissão de constituição e justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2, do regimento interno, projeto de lei nº 1.395, barra 2020, de autoria do deputado João Leite, que dispõe sobre a adoção dos critérios da Organização Mundial de Saúde como padrão para o monitoramento da qualidade do ar e das outras providências, foi anexada a proposição em tela. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 7218 do regimento, aliás, 8 do regimento interno. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5.285, barra 2018, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Obrigado. Substitutivo nº 2, altera a lei 15.971, de 12 de janeiro de 2006, que assegura o acesso a informações básicas sobre o meio ambiente, em atendimento ao disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição do Estado e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 2º da lei nº 15.971, de 12 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único, o inciso 1 do seu caput passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, qualidade do meio ambiente, incluindo dados do monitoramento do ar, da água e do solo. Parágrafo único, os órgãos e entidades a que se refere o caput elaborarão e divulgarão relatórios anuais relativos à qualidade do ar e da água e sua relação com outros fatores relativos à saúde e ao meio ambiente. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2020, de 2021. É este o relatório, senhor presidente. Em discussão, parecer, encerrar a discussão, em votação. Como vota o deputado Leandro de Genaro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gil Pereira? Como vota o deputado Gil Pereira? O microfone do deputado Gil Pereira está com defeito. O deputado Noraldino Júnior vota sim. Aprovado, parecer, o projeto de lei nº 5.285, de 2018. O projeto de lei nº 383, de 2019, dispõe sobre serviço destinado a receber denúncias de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente e da outras providências. A autoria é o deputado Charles Santos. Relator, deputado Gil Pereira. Indaga o relator se ele está em condições de fazer a leitura do seu parecer. O deputado Gil Pereira entrou em contato com a comissão pelas dificuldades de acesso ao sistema da internet e pediu para fazer a leitura do parecer do deputado. Passo a fazer a leitura do relatório do deputado Gil Pereira. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição empígrafe dispõe sobre o disco de denúncias de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente e da outras providências. Distribuídas as comissões de Constituição de Justiça e de Meio Ambiente e Fiscalização Financeira e Ação Alimentar, a proposição foi apreciada preliminamente pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu pela sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade na fonte do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem, então, a matéria, a essa comissão, para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno. Pelo exposto, a presença aqui do nosso colega aqui e autor dessa matéria, deputado Charles Santos, Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 383 de 2019 em primeiro turno na fórmula do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o relatório. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Charles. Deputado Noraldino Júnior, muito boa tarde pela oportunidade de podermos trazer aqui discutir sobre este tema tão importante. O projeto em tela está sendo apreciado e será votado aqui, que acaba de receber também o parecer favorável de V. Exª. Ele nasceu da preocupação, senhor presidente, da preocupação lá naquele período mais grave aqui em Minas Gerais, quando nós tivemos aí a tragédia de algumas barragens que ceifaram vidas preciosas. E, por meio da imprensa, nós tomamos o conhecimento de que, por várias vezes, funcionários de mineradoras tomamos conhecimento pela imprensa que moradores, pessoas que moravam próximos e que moram próximos ainda a alguns locais de extração de minério, nós tomamos o conhecimento de que já havia várias suspeitas, como rachaduras, infiltrações e coisas semelhantes. Então, logo pensamos, senhor presidente, de fortalecer este serviço de denúncia para que a população tenha aí a condição de se reportar às autoridades públicas a fim de que seja feito melhor a ferição para que a população tenha mais segurança. Isso é fundamental. Nós estamos vivendo aí um período de chuvas, onde as pessoas vivem com o coração na mão, especialmente aquelas que residem em municípios, em localidades, em proximidades aí de barragens. Por essa razão, quero agradecer a vossa excelência, quero agradecer aqui aos membros desta importante comissão da nossa casa, encaminhar pela aprovação, e eu tenho certeza que a população de Minas Gerais saberá agradecer cada vez mais a esta casa pela preocupação que nós estamos colocando aqui a favor de suas vidas e de suas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, como vota o deputado Leandro Genor? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. O deputado Noraldino vota sim, está aprovado. E o presidente dessa comissão parabeniza a iniciativa do deputado... Como vota o deputado Gil Pereira? Voto sim, presidente. Voto sim, voto aprovado, então. E eu parabenizo o deputado Charles Santos pela sua preocupação com as questões ambientais e por o seu apoio constante a esta comissão. Parabenizo pelo seu mandato, tem sido um exemplo para nós de parlamentar, e tem ensinado muito a vários deputados com mais de um mandato. Então, vossa excelência tem sido uma grande referência. Parabenizo a vossa excelência pelo mandato. Projeto de lei número 1345, de 2019, proíbe a comercialização de cigarros simulados nas unidades de conservação. É isso aqui. Voto. Projeto de lei número 2830, de 2021, acrescenta o artigo 50, linha A, a lei 2922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Autoria, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Gil Pereira. Passo a presidência ao deputado Leandro Genaro. E solicito ao deputado Leandro Genaro para fazer a leitura do parecer. O senhor que vai ler. É só para ele. Ele que vai trocar a votação. Passo a presidência ao deputado Leandro Genaro. O relator é o Júnior. Eu sou o mesmo ali no lugar do deputado Júnior, tá? Quem que tem que fazer? Com a palavra o deputado Noraldino Júnior para apresentar requerimento de sua autoria. Obrigado, presidente. Presidente, nós estamos na votação do projeto de lei número 2830 e, como o deputado Gil Pereira está com alguma dificuldade na internet, eu peço a vossa excelência para fazer a leitura do relatório do deputado Gil Pereira. Eu não tenho esse relatório aqui. Excelentivo, senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 2830 e 2021 de autoria do deputado Noraldino Júnior, que acrescenta o artigo 50, linha A, a lei número 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção de biodiversidade no estado. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que informe se a possibilidade de concessão de serviços previstas no referido projeto está em consonância com o programa de concessão de parques estaduais. Dois, as concessões que se pretende implementar no âmbito do referido programa referem-se apenas às atividades de visitação ou possuem aspecto mais amplo. Três, está prevista a oitiva ou autorização prévia do Conselho Construtivo da Unidade de Conservação antes de iniciar o processo de concessão. Quatro, a possibilidade de concessão deveria estar prevista no plano de manejo da Unidade de Conservação. E, quinto, existe a previsão de gratuidade ou valores diferenciados para a entrada de moradores dos respectivos municípios nas Unidades de Conservação, objeto do parque e também naquelas não objeto do programa. Relator Gil Pereira. O relator solicita e sugere para que seja baixado em diligência. Lido o requerimento, deputado Leandro Genaro. Ok. Colocaram em votação, então? Sim. Então, em votação, requerimento, como vota deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Como vota deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Gil Pereira? Voto sim, presidente. Deputado Leandro Genaro, vota sim. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, nosso colega, vice-presidente, deputado Leandro Genaro. Projeto de lei número 1345 de 2019, primeiro turno, proíbe a comercialização de cigarros similares nas unidades de conservação ambientais no Estado. Autoria, deputado Gleicon Franco. Relator, deputado Gil Pereira. Passo, como está com problema de conexão, passo a fazer a leitura do relatório, deputado Gil Pereira. De autoria, deputado Gleicon Franco, o projeto de lei em IPF proíbe a comercialização de cigarros similares nas unidades de conservação ambientais do Estado. Distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Econômico, a proposição foi apreciada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem, então, a essa matéria, a comissão, para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito no sistema do artigo 188, combinado com o artigo 102, a linha inciso 8 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1345, de 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido. Substitutivo número 2, acrescenta-se artigo à lei número 12.903, de 23 de junho de 1998, que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros e similares nos locais que menciona. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido à lei número 12.903, de 23 de junho de 1998, o seguinte artigo 3º, a proibição prevista no capítulo do artigo 3º aplica-se também às unidades de conservação do Estado. Artigo 2º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Lido o parecer, em discussão o parecer, encerrado a discussão, em votação, como voto do deputado Leandro Janaro. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gustavo Santana. Como voto, deputado Gustavo Santana. Como voto, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Gustavo Santana. Gil Pereira, voto sim. Deputado Noraldino, voto sim. Voto sim, senhor presidente. Deputado Gustavo Santana, voto sim. Está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.162, de 2020, turno único. Declaro de utilidade pública e associação dos usuários da Subbacia dos Rios dos Coxos, Assos-Bac, com sede no município de Januária. Autoria, deputado Leninha. Relator, deputado Gustavo Santana. Parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerrada a discussão. Em votação, os deputados... Cada um. O deputado, como voto, deputado Gustavo... Deputado Leandro de Janeiro. Como voto, deputado Leandro de Janeiro. Como voto, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leandro de Janeiro. Voto sim, senhor presidente. Deputado Noraldino, vota sim. Aprovado. Projeto de lei número 2985 de 2021. Declaro de utilidade pública. O Instituto SOS PET de Uberlândia, com sede no município de Uberlândia. Autoria, deputado Noraldino Júnior. Relator, deputado Gustavo Santana. Parecer pela aprovação. Passo a presidência ao deputado Leandro de Janeiro para... Para proceder a conduzir a votação. Em votação, como vota, deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. Como vota, deputado... Presidente, só pedir a vossa excelência para colocar primeiramente em discussão e depois em votação. Em discussão, requerimento. Em votação, como vota, deputado Noraldino Júnior. Voto no projeto de lei 2985 de 2021. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como vota, deputado Gil Pereira. Como vota, deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente Genaro. Voto sim. Obrigado, deputado Pedro Pereira. Voto sim. Obrigado. Aprovado. Aprovado. Revolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Solicito aos deputados se há alguma objeção em fazer a leitura e a apreciação em bloco dos requerimentos. Como não há... De acordo, presidente. De acordo. Não há deputado contrário. Passa a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 8.671 de 2021, turno único. Requer que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, Côte de Vazp. Pedido de providências para agilizar a inserção de manilhas no Rio Gorutuba, conforme o projeto que segue anexo, bem como seja encaminhado ao referido órgão o projeto do Rio Gorutuba, revitalização e inserção de manilhas no Rio Gorutuba. Requerimento número 9.457 de 2021, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja formulado voto de congratulações com APA, APUA, Várzea das Flores, pelos 18 anos de sua fundação e pelo nobre trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da proteção, defesa e preservação do meio ambiente, em especial da represa Várzea das Flores. Requerimento número 9.701 de 2021, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Empresa de Assistência Técnica e Ascensão Rural do Estado de Minas Gerais, ao Instituto Mineiro de Agropecuária e à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, pedido de providências para a imediata execução do plano de ação da estratégia intersetorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e à produção orgânica em Minas Gerais. Autoria, Comissão de Direitos Humanos. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. O deputado que estiver em desacordo, faça o uso no microfone. Aprovado os requerimentos. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passo a fazer a leitura dos requerimentos em bloco. Requerimento do deputado Andréa de Jesus, requer que seja, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pedido de providências para a implantação e garantia da água potável e saneamento básico às comunidades quilombolas no município de Virgem da Lapa, União Virgem da Lapa, Comunidade Quilombola Almas, Curral Novo, Alto Jequitibá, composta pelas comunidades Jequitibá e Burgui, União dos Rosários, Campinhos, Cupim, Puba, Mutuca de Baixo, Lavrinha, Pacheco, Corco do Brejo, Morro Redondo, Gravatá, Massacará, Onça, São José, Biquinha, Água Limpa, Cardoso, Limoeira e Vereda, Bela Vista, Corco Bonito, Santana, Cafundó, Malhada Branca, Vai Vai, Coqueiros e Ouro Fino. E no município de São Domingos do Prata, Quilombos do Areião, Surrão e Serra, no município de Januária, Comunidade Quilombola, Croatá, Cabano, Gameleira e Alegre 2, no município de São Francisco, Comunidade Quilombola, Buriti do Meio. Requerimento de Autoria do Deputado Leninha, deputada, de acordo com o Regimento Interno, requer que seja realizada a audiência pública para debater a denúncia de uma ação da empresa Vale que pretende usar a cava de mina do Correio do Feijão em Brumadinho para dar destino final ao rejeito, lama tóxica, no rompimento da barragem B1, B4 e B4A. Requerimento de Autoria do Deputado Leninha, requer que seja encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Renováveis, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, à Prefeitura Municipal de Manga e à Prefeitura Municipal de Matias Cardoso, pedido por evidências para apurar as denúncias de caracóis mortos no Rio São Francisco entre os municípios de Manga e Matias Cardoso, que compreendem a qualidade das águas e deixam as populações ribeirinhas preocupadas. Requerimento do Deputado Salim de Citrocel, o deputado requer que seja realizada a audiência pública, junto com a Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, para debater sobre as atividades da mineradora Serra Leste, próximas ao Córrego dos Justos, na comunidade Barreira de Cima, município de Goiães. Requerimento de Autoria do Deputado Ana Paula, requer que seja realizada a audiência pública para debater e explicitar os impactos socioambientais trazidos pelo PL 3.300 de 2021, que define os limites e amplia o Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, da Moná e das outras providências. Requerimento do Deputado Beatriz Sequeira, requer que seja encaminhada a Valorec Mineração Limitada, em Rodovia Iber 040, quilômetro 562,5, Mina Pau Branco. Pedido de providência para que a empresa preste informações verdadeiras à população do município de Piedade, para o PEP, sobre as características da barragem de Santa Bárbara e sobre os riscos de rompimento da barragem, esclarecendo à população que se trata de barragem de contenção de rejeito de mineração e que há risco de rompimento de barragem, de acordo com as informações constantes do Sistema Nacional de Informações sobre Seguranças de Barragem, por meio da divulgação das informações em sites oficiais e da realização de uma audiência pública para se reconhecer a falsidade das informações anteriormente prestadas à população. Requerimento, deputada Beatriz Sequeira, requer que seja encaminhada a Valorec, pedido de providências para que a empresa promova a descaracterização da barragem de Santa Bárbara, respeitando-se todas as condições que precisam da licença ambiental para aprovar plano emergencial de descaracterização da barragem de Santa Bárbara, integrante do complexo da mina Pau Branco, assegurando a permanência de todos os moradores do Distrito de Piedade para o PEP em suas residências e a proteção de todos os bens naturais, culturais e arqueológicos existentes na região de Piedade para o PEP no prazo de seis meses. Requerimento, deputada Andréa Jesus, requer que seja encaminhado a Nacional Grafite em São Paulo, pedido de providências para que se apresente plano de expansão da exploração grafite em sal da divisa em área localizada no interior do Parque Estadual Alto Carili, incluindo seus possíveis aspectos socioambientais e ainda impactos socioambientais para que se garanta a oitiva livre, prévia e informada das comunidades tradicionais localizadas no interior da Unidade de Conservação, tendo em vista o artigo 17 da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 2004. Requerimento, deputado, professor Irineu, requer que seja realizada visita à pedreira MBV, Mineração Bela Vista, situada no bairro Solar da Madeira, no município de Contagem, para verificar os impactos causados ao meio ambiente e ao entorno da pedreira e o cumprimento das condicionantes da concessão. Passo a presidência ao deputado... Coloque em votação esses. Em votação os requerimentos, como vota o deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gil Pereira. Gustavo Saíra. Como vota o deputado Gil Pereira. Como vota o deputado Gil Pereira. Camila, Gustavo Saíra. Se o deputado Gil não votar, nós temos... Como vota o deputado Gil Pereira. Solicito assessoria para entrar em contato com os deputados para que retornem à comissão. Falta alguns requerimentos a serem aprovados. Suspensa a reunião por cinco minutos. Estão reabertos os trabalhos. Continua em votação, como vota o deputado Leandro Genaro. Como vota o deputado Leandro Genaro. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, eu voto sim. Só queria pedir a compreensão de vossa excelência dos meus pares, que eu estou com um problema familiar de hospital, não meu, do meu sobrinho. Se pudesse os requerimentos ser votados em bloco, só porque eu tenho que dar um apoio familiar, eu precisava sair da reunião. Farei a leitura em bloco, deputado. Peço a vossa excelência, em cinco minutos, nós finalizamos aqui. Voto sim também. Então, estão aprovados os requerimentos já lidos. Peço, passa a presidência para o deputado Leandro Genaro, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria, fazendo a leitura em bloco. Qual a palavra do deputado Nualdino Júlio para apresentar requerimentos de sua autoria? Requerimento, requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente, pedido de providência para que a SEMAD, em parceria com o Ministério Público, desenvolva o diagnóstico da existência de políticas públicas da fauna doméstica em todos os municípios mineiros. Requerimento, deputado Nualdino Júnior, requer que seja encaminhada ao presidente da Vale, ao diretor da Samarco e ao presidente da Anglo-América, pedindo informações para esclarecer os seguintes questionamentos sobre as assessorias técnicas independentes. Primeiro, do ponto de vista da empreendedora, qual deve ser o efetivo papel das ATIs? Qual a importância e relevância das ATIs para as comunidades? A governança atual de execução dos trabalhos da TI é adequada e eficaz para as partes interessadas? Quais ajustes a empreendedora sugeriria ao processo de execução dos trabalhos das ATIs? Dentre outros, os procedimentos de escolha, fiscalização e manutenção das ATIs têm sido adequados para garantir uma apresentação de serviço adequada para as comunidades? Dentre outros, questionamentos. Requerimento, requer que seja encaminhado ao presidente da Carta Brasileira Regional de Minas Gerais, ao presidente do Núcleo de Assessoria das Comunidades Atingidas por Barragens, na CAB, e ao presidente da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, a EDAS, e ao presidente do Instituto Guaicoir, pedido de informações para esclarecer os seguintes questionamentos sobre as assessorias técnicas independentes. Qual o embasamento técnico que sustenta a qualificação de sua ATI para a execução desse serviço? Em quais territórios a sua ATI atua e quais empreendimentos estão localizados nesses territórios? Entre outros, questionamentos. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e ao Procurador-Geral de Justiça, pedido de informações para esclarecer os seguintes questionamentos sobre as assessorias técnicas independentes. Qual o papel da CEMAD MP-MG? Solicito que esse requerimento seja enviado inicialmente apenas à CEMAD. Qual o papel da CEMAD no processo das ATIs? Como se deu o processo de escolha e seleção das ATIs pelas comunidades? Entre outros, solicitações. Requerimento, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, pedido de providência para que apure a denúncia em anexo encaminhada a essa comissão sobre a barragem Santa Bárbara. Requerimento, requer que seja encaminhado à CEMAD, pedido de providência para que apure a denúncia em anexo encaminhada a essa comissão sobre descarte e rejeito da barragem rompida por parte da mineradora Vale em Cava Profunda da Mina Corrego do Feijão. Requerimento, requer que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para a apresentação do panorama de gestão de recursos hídricos no Estado e dos resultados do programa de consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, progestão no ano de 2021 pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM no 24º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Requerimento, requer que seja encaminhado à CEMAD, pedido de providência para que o Poder Público crie política de fomento à regularização das entidades não regulares cadastradas no Cadastro Estadual de Entidades e Protetores de Animais Domésticos. Requerimento, requer que seja encaminhado à CEMAD, pedido de providência para que a infraestrutura de dados espacial do Sistema Estadual de Meio Ambiente, IDS e Zema, desenvolva uma camada que contenha dados das clínicas veterinárias e médicos veterinários em cada um dos municípios do Estado de Minas Gerais, incluindo os procedimentos executados por cada um deles em parceria com o Conselho Regional de Medicina e Veterinária do Estado de Minas Gerais. Requerimento, requer que seja encaminhado à CEMAD e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que desenvolva um programa de educação ambiental nas escolas mineiras com o objetivo de sensibilizar os alunos quanto à importância da fórmula doméstica. Requerimento, requer que seja encaminhado à CEMAD, pedido de providência para que a infraestrutura de dados espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, desenvolva uma camada que contenha dados dos serviços de hospedagem PET e de banho e tosa, com a possibilidade de avaliação desses serviços pelos usuários. E o último requerimento, requer que seja encaminhado, enviado pedido de providência à CEMAD para que se implemente o acordo número 1.0000.16.050.144-1.001, homologado desde 2016, incluindo a publicação do decreto consignado a retirada dos 50% restantes do VT da formulação de gratificação da escolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional GEDAMA, bem como seja enviada à LMG em regime de urgência o projeto de lei, alterando a lei nº 15.461 de 2005. Lido os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Agradeço a presença dos nobres colegas, agradeço os deputados Gustavo Santana, o apoio a essa comissão, deputado Leandro Janá, deputado Gil Pereira, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto